Hello! Não diga, não diga sucesso! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um VROGS, estúdio VROGS, um dia comigo, rotina de estudante E... vamos lá, né? Eu já tive a minha primeira aula, que eu tenho... hoje eu tenho duas aulas Normalmente só tenho uma aula durante o período da manhã e uma durante o período da tarde Mas eu já tive a primeira aula, acordei um pouco atrasada porque ontem eu fui dormir um pouco tarde Porque eu deixei o trabalho pra fazer ontem de noite Mas eu... gente, trabalho, quem, tipo, já estudou comigo, quem me conhece Principalmente, tipo, eu sempre acabo deixando pra última hora, não é nem procrastinação Tipo, eu gosto, não sei explicar, depende do trabalho eu começo adiantado Mas eu vejo que eu consigo fazer, tipo, ele numa tarde, eu gosto de deixar pro penúltimo, último dia Sou muito tranquilo quanto a isso, nunca tive problemas Mas, como eu acordei e me atrasar, não deu tempo de fazer muita coisa, agora eu vou arrumar a cama Tô no intervalinho até começar a segunda aula e vem arrumar a cama comigo Eu não consigo ser produtiva se eu não arrumo a minha cama Tipo, eu olho pra minha cama e digo, meu Deus, Luana, arrume sua cama Vocês já ouviram aquela fala que diz que o teu quarto representa o teu estado mental Então se ele tá uma bagunça, ó, toma cuidado Quero ver vocês responderem aqui no comentário como tá o quarto de vocês E se faz sentido o que eu acabei de falar Eu ainda tenho que completar aqui o meu planner com as coisinhas que eu tenho pra fazer hoje Mas isso eu não vou fazer agora E a minha mãe trouxe pra mim uma vitamina, que eu amo vitamina Então eu vou tomar isso porque eu tô morrendo de fome E daí eu arrumo essa zona que eu chamo de cama Hello! Já vou entrando aqui na minha próxima aula Ai, Jesus, eu esqueci de tirar a câmera A aula só começa em uns... Deixa eu ver se o microfone tá ligado Aqui elas, imagina, o microfone tá aberto E começa a ouvir a blogueirinha Ai, gente, que vergonha, eu ia passar Mas enfim Essa minha aula começa só daqui a 10 minutos Então dá tempo de arrumar a cama e tomar a minha vitamininha Vou contar pra vocês que a galera ficou meio perdida Mas esse meu quarto foi uma reforma que eu fiz no apartamento dos meus pais Aquele que eu tava morando sozinha foi só por enquanto Foi durante a reforma, então não era oficial O dia agora que eu for morar sozinha vai ser no meu apartamento próprio e tal E o meu quarto eu tô apaixonada Ele é muito confortável, posso passar o dia inteiro aqui É muito aconchegante E teve algumas pessoas que falaram Meu Deus, ele tá muito rosa Mas pessoalmente ele tá menos rosa Às vezes no vídeo ele dá essa impressão E eu sempre tento manter ele muito organizado Porque de fato, assim, com bagunça não rola mesmo Gente, acabei de arrumar a cama E a professora apareceu, tipo, exatamente agora Tô muito quente, eu não sou acostumada com esse calor em Curitiba Aqui tá dizendo que tá... 25 graus, gente São 9 e meia da manhã Cara, olha isso aqui Vocês têm noção do quão não normal isso aqui é em Curitiba? Deixa eu começar a prestar atenção aqui na aula Que agora começou a aula mesmo A professora já deu bom dia, esse tipo de coisa E... começou a aula Gente, eu vou trocar Eu vou colocar Google Meet aqui E vou deixar esse aqui pra seguir A apresentação que ela passou no Google Meet E pra seguir as anotações Daí eu já mostro pra vocês também E me conta uma coisa que eu quero saber Qual tipo de aluno do EAD vocês são? Vocês são o tipo de aluno que interage com o professor? Faz pergunta ou fica mais quietinho? Eu sou meio termo Eu tento não ser muito mala de ficar interagindo com tudo Mas eu gosto de não deixar o professor ficar falando sozinho E daí eu faço perguntas e coisas do tipo Isso tá estabelecido no artigo tal Você não precisa nem transcrever Ah, tá Se você disse o que é isso O que você tá cuidando Não precisa transcrever, tá bom? Obrigada, prof Então, gente Vamos conversar um pouquinho Sobre como tá sendo essa aula online Essa minha rotina de estudante Eu não vou mentir pra vocês Tem sido muito mais produtivo No que na primeira parte da quarentena Na primeira parte eu não conseguia focar direito em nada quase Mas agora eu tô conseguindo focar muito E o que tem me ajudado É eu sempre estar acompanhando E escrevendo por cima dos slides que a professora passa Eu tô usando o meu Galaxy Tab SC Slite Antes que vocês me perguntem o nome que eu sei Que vocês vão perguntar E não confundam Que tem o S6 normal E tem o SC Slite que esse é o meu Então eu consigo acompanhar muito melhor O raciocínio da professora Porque eu não só tipo Preciso ter um caderno pra estar escrevendo Ou tá aberto uma página sem nada Mas eu acompanho em cima dos slides Aí eu consigo também compactar o meu tempo Porque eu não fico só recopiando tudo que ela falou Só anoto em cima das partes mais importantes Uma coisa que eu preciso ser sincera com vocês agora Tipo, super sincera É que às vezes eu tenho aulas que duram três horas seguidas E cansa um pouco E sim, gente Eu não vou mentir pra vocês Que eu dou uma bitucadinha no meu celular Às vezes eu tô assistindo a aula Daí eu pego o celular E pá Vou no WhatsApp Mando mensagem pra alguma amiga minha Ver o que elas estão falando Mas eu não fico a aula toda Então às vezes eu só pego uma vez Mas já devolvo o celular E volto a prestar atenção na aula Sempre tipo, focada Não 100%, mas focada Eu vim aqui Tinha minha garrafinha de água Vocês sabem que eu não consigo estudar sem ela E eu encontrei a mãe fazendo sanduíche pra mim Nossa, vai ficar bom isso daí Você colocou requeijão? Vou pôr abaixo Não, mas põe embaixo do queijo tem que ser Agora eu vou voltar pra aula porque Eu ainda tô tendo aula Eu só vim pra cá pra Encher essa garrafinha mesmo Você tem uma cerca Igual a cerca dos O pessoal de lugar que é quente Vai querer me bater Porque, gente, eu não tô aguentando Eu vou ter que tipo, muito ligar o ar Eu tô morrendo de calor Eu não tô conseguindo E agora eu comi Aí é pior, né? Porque daí esquenta mais um pouco É muito raro ligar o ar Tipo, muito raro Mas eu não tô aguentando de calor Meu Deus do céu A minha aula terminou agora Então eu vou aproveitar pra escrever minhas tarefas do dia Eu sei que eu podia ter feito isso já ontem à noite Hoje mais cedo Mas vai ser bem tranquilo Porque hoje de manhã não tinha nada pra fazer É só ver a aula Aí só vou preencher que tinha que ver a aula Enquanto isso eu vou assistir um pouco de série Enquanto eu preencho isso aqui Mas pra relaxar, ficar mais tranquila assim E eu vou aproveitar pra assistir por Clean Nine-Nine Que faz muito tempo que eu não assisto Tá, faz uma semana Enquanto eu corrijo aqui algo bem, tipo, tranquilo Eu tô vendo com a minha mãe pra gente comprar um aspirador de pó E um liquidificador e um secador A gente precisa muito comprar essas coisas Então eu não sei se eu vou no almoço agora com ela Não sei como faremos Mas enquanto eu tô com esse tempo tranquilo Eu vou fazer isso que eu acabei de falar pra vocês Mas vou contar agora pra vocês Que o meu maior vício da vida tem sido Pegar o meu tablet Colocar alguma série, desenho, filme Enquanto eu faço as minhas tarefas, afazeres Aqueles que não exigem ter um raciocínio muito lógico Por exemplo, ah, tô cozinhando alguma coisa Fazendo um café da manhã Ah não, tô lavando a louça Fazendo skincare Me maquiando Editando um vídeo Que às vezes o vídeo é mais fácil Não precisa super prestar atenção E eu tô amando Porque assim Eu não preciso, tipo, usar um tempo exclusivo do meu dia Pra terminar as minhas séries Eu consigo ver as minhas séries Enquanto eu tô fazendo essas tarefas Que não exigem muito pensamento E tem sido ótimo Porque antes eu tava viciada em assistir Antes de dormir Só que daí por isso eu tava dormindo muito tarde Mas agora eu assisto Enquanto faço minhas tarefas E consigo dormir um pouco mais cedo Então fica a dica pra vocês Vou contar pra vocês Na verdade eu ia fazer um desabafo Eu não sei se mais alguém aqui tá passando por isso Mas durante esse período de ficar em casa e tal Eu sinto que eu tô me tornando uma pessoa mais antisocial Não sei se eu me acostumei a ver pouca gente Falar com pouca gente Mas até em questão de trabalho de grupo Às vezes eu vou fazer Eu penso Ah, será que dá pra fazer sozinha? Eu prefiro Não é por mal, sabe? Tipo, sabe? Ai, quero ficar na minha de boa Não sei se tá acontecendo com vocês também Mas eu já não era lá a pessoa mais social do mundo Só que agora parece que tá mais forte isso De Ai, não querer muito falar Não querer muito me misturar Eu fico meio pensando Jesus, será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque daí pelo menos eu não me estresso, né? De ficar irritada com pessoas De forma geral Ou também, Luana, você tem que se socializar E ter contato com pessoas Ai, eu fico meio perdida Gente, agora já são mais 6 horas da tarde Eu voltei Fui com a minha mãe comprar umas coisinhas que a gente precisava Lembra que eu tinha até comentado com vocês Que eu tava querendo comprar no início do vídeo Acabei não comprando um secador de cabelo Porque não era prioridade Agora eu vou arrumar meu quarto Vou tomar um banho Vou fazer uma skincare Cuidar um pouco de mim Resolver umas coisas do trabalho E daí eu vou tirar um momento pra relaxar Pra assistir alguma série Pra ler um livro Uma coisa que seja mais tranquila E mais relax E mais relaxa assim E mais relaxa assim E mais relaxa assim E mais relaxa assim Minha mãe que me deu Quando o quarto ficou novo Quando o quarto ficou novo E como vocês podem ver Eu sei que Tipo, eu tô com uma cara de cansada Eu tô Mas é porque Eu tomei banho Eu tirei o rímel no banho Tipo, sabe? Só peguei a água quente Passei assim pra tirar Mas eu não tirei tipo Full a maquiagem Tá? Não tirei a maquiagem Só tirei o rímel Aí eu vou lavar o rosto Eu juro que eu vou ficar Com uma cara melhor Então vamos fazer Essa skincare Cuidar de mim Enquanto eu Pego meu tablet Assisto o desenho Que eu gosto E relaxo Porque Hoje o dia Foi punk Mas sem mais enrolação E vem comigo agora Curtir esse momento Mais relax Música 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 Música